Você tá fingindo que me ama Quero alguém que seja diferente, que não brinque com meu coração, com segunda intenção Você não me merece, desce, cresce, some, desaparece, vai embora e por favor me esquece Você não me merece, desce, cresce, some, desaparece, vai embora e por favor me esquece Você tá fingindo que me ama, já saquei qual é a sua mãe Manda flores, mensagens pela manhã e é tudo frase pronta Contra o C, contra o V, já peguei sua fama errada, eu já sei O que quer, por que quer, mas não vai conseguir Quero alguém que seja diferente, que não brinque com meu coração, com segunda intenção Você não me merece, desce, cresce, some, desaparece, vai embora e por favor me esquece Você não me merece, desce, cresce, some, desaparece, vai embora e por favor me esquece Você não me merece, desce, some, desaparece, some, desaparece, vai embora e por favor me esquece Você não me merece, desce, você não me merece, desce, cresce, some, desaparece, vai embora e por favor me esquece Esquece